Agora nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a secretária municipal de educação, Eliette Antiqueira, a nossa entrevistada do dia. Vamos falar um pouquinho sobre educação, sobre as aulas presenciais. Primeiramente, secretária, a gente quer agradecer por ter aceito o nosso convite. Bom dia e seja muito bem-vinda. Muitíssimo obrigada mais uma vez. Bom dia a todos os ouvintes. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui falando mais uma vez com você. Bom, secretária, nós falamos na semana passada que as aulas na rede estadual de ensino, as aulas presenciais vão começar só em 2021, foi prorrogado, as aulas remotas vão continuar. O mesmo vai acontecer aqui em Três Lagoas. A prefeitura também decidiu seguir o governo do estado, a recomendação, e as aulas presenciais não retomam neste ano. Sim, Ana, exatamente. Amanhã sai o nosso decreto municipal. Infelizmente, diante do cenário dessa pandemia, ainda não é possível retornarmos às nossas aulas presenciais. Porém, nós vamos continuar, e é importante dizer que todas as crianças, que todas as famílias, todos os nossos estudantes continuem desenvolvendo as APCAs, que são as atividades pedagógicas complementares à aprendizagem. Nós estamos aí no quarto trimestre, caminhando para um encerramento do nosso ano letivo, e nós precisamos concluir o ano de 2020, mesmo dessa forma tão desafiadora. Vocês estavam preparados, secretário, ou se preparando para voltar agora com as aulas presenciais neste final de ano? Sim, nós passamos o ano todo nessa expectativa, né? Trabalhando, construindo, planejando para um possível retorno, porém também muito conscientes das dificuldades e dos desafios que teríamos. Faltam aí aproximadamente por volta de 45 dias para finalizar o ano letivo. E aí é importante dizer mais uma vez, enaltecer o trabalho, sim, reconhecer o trabalho valosíssimo dos profissionais da educação. Porque não foi fácil para ninguém, né, secretária? Ninguém estava esperando uma pandemia dessa, né? Ninguém se preparou para isso, né? Exatamente. Um desafio gigantesco com os nossos alunos, com os nossos estudantes, mas, diante dos desafios, a gente sempre aprende grandes lições, né? Então, algumas pessoas falam, ah, num ano perdido, 2020, um ano perdido, que ano difícil, acaba logo 2020, né? Mas é um ano que veio nos trazer muitas aprendizagens, veio nos tirar da zona de conforto, veio trazer reflexões para nós, e mostrarmos que nós somos capazes, sim, de exercermos a resiliência, de buscarmos novas perspectivas para vencer os desafios. Então, é um ano que nos trouxe reflexão, um ano que tem nos trazido grandes aprendizagens e mostrado a nossa capacidade de nos superarmos. É verdade, em todos os sentidos, na educação não é diferente, né, secretária? E como que têm sido as aulas remotas? Os alunos têm feito as tarefas? Ou ainda tem aqueles que, é o que a senhora falou, ah, o ano está perdido, tem uns que já não estão nem aí? É, é delicado isso, né? Mas, de regra geral, nós da rede, inclusive, fomos destaque nacionalmente sobre a forma em que nós estamos conduzindo o trabalho, né? Esse monitoramento. Claro que nós vamos intensificar, nós temos intensificado e cada vez mais a busca ativa aí de alunos, que às vezes você não consegue um contato com o pai, aí de antemão eu já peço, se em algum momento teus filhos deixaram de desenvolver as atividades pedagógicas complementares da aprendizagem, procura a escola, se você trocou de telefone, né? Vai na escola, conversa com o diretor da escola, ele está lá, a escola está aberta para isso, para te acolher, para te orientar, para te apoiar. De regra geral, os professores, os coordenadores pedagógicos, os diretores, têm, sim, cuidado muito. Graças a Deus aí nós estamos num cenário relativamente bom, né? Nós temos acompanhado aí as atividades desses alunos. Então, muitas famílias, não é só retirar as atividades, né? Porque você tem a sua oportunidade na escola de você pegar essa atividade impressa, levar para a sua criança, e aí nós também temos que agradecer grandemente o papel da família nesse momento. A pandemia traz coisas para mostrar para a gente que todos juntos nós somos capazes de contribuir e de construir um futuro melhor para os nossos filhos, para os nossos estudantes. Porque, na verdade, é importante os pais acompanharem também os filhos, mesmo independente da pandemia, porque às vezes os pais mandam os filhos para as escolas, mas não acompanham, acham que a escola tem obrigação de educar o filho por si só. E não é isso, né? A educação começa de casa, os pais precisam acompanhar isso também. E acho que essa pandemia veio para aproximar, a gente sabe que tem muitos pais que acompanham, claro que tem aqueles que têm dificuldade, né? Mas é o que a senhora disse, as escolas continuam abertas, os professores estão online para tirar dúvidas também, né? Com toda certeza, o tempo todo os professores têm a intensificar o seu trabalho, respondendo através do WhatsApp, respondendo uma ligação, né? Se o pai julgar necessário, olha, eu não consigo entender da forma que a senhora está me explicando, ele entra em contato com esse professor, eles vão encontrar um caminho, o diretor da escola, o coordenador pedagógico... As escolas estão abertas nesse período, secretária? As escolas estão abertas, né? Tem a equipe que cumpre o horário na escola, os professores, os coordenadores estão fazendo esse acompanhamento online, porque foi a melhor forma de acompanhar esses alunos, essas crianças. Então, assim, muitas vezes as famílias, elas não acompanham porque não têm tempo. Mas a pandemia também veio mostrar que sim, que é possível ter essa presença, esse apoio. Então, eu também quero aqui enaltecer e agradecer imensamente a toda a dedicação que essas famílias têm tendo de acreditar na educação, que é só através da educação, a educação que transforma, né? Ela que dá oportunidades para cada um de nós. Então, a pandemia também veio mostrar a importância do fortalecimento do vínculo da família com a escola e da família entre si. Exatamente. Dos momentos de muitas vezes de estarem em tempo, maior tempo juntos, né? Nós vemos aí principalmente as nossas crianças do Centro de Educação Infantil, que geralmente chegam aos quatro meses nas nossas unidades, saem de lá, né? Já estão com três anos ou mais, um pouquinho. Então, eles passaram muito tempo ali e os pais na rotina de trabalho intenso e tal. Então, também trouxe esse momento. Olha, a família é importante também, junto com a escola, né? Eu acho que até para os pais também que têm alunos no Centro de Educação Infantil, fica até um pouco mais difícil, complicado esse período, porque muitos trabalham, precisam deixar os filhos nos CIs, né? Sim. Mas o que nós temos observado? A preocupação desses pais, dessas crianças retornarem e contrair o vírus, né? E passar por uma situação delicada, nós estamos vendo aí a ciência desenvolvendo tantas pesquisas, né? A gente fica orgulhosa de ouvir aí que os nossos cientistas brasileiros estão se destacando também nisso, né? Quantas coisas que a ciência está buscando respostas para essa pandemia. Mas tem muitos pais que já falaram que não mandaria seus filhos de novo para a escola novamente, por enquanto, enquanto não passar esse período, né? A grande maioria, pelo que nós ouvimos dos próprios diretores, dos coordenadores, que falam muito com a gente, a gente trabalha muito de perto com isso, a grande maioria realmente tem a preocupação em preservar e em garantir a saúde dos seus filhos. Exatamente. E para o próximo ano, secretária, a senhora acha que já vai ser possível as aulas presenciais retomarem já no início de 2021 ou só quando sair essa vacina? Nós estamos com muitas expectativas, estamos fazendo todo o nosso planejamento, a organização do ano de 2021 e nós estamos aí esperançosos, sim, que a gente inicie o ano, seja da forma híbrida, né? Que é o ensino remoto e ensino presencial. Nós estamos vendo, analisando cada local do nosso país, onde ocorre, inicia, abre, fecha, né? E tem todo aquele processo, mas o mais importante disso tudo é nós entendermos o que esse momento traz para nós de aprendizagem, né? E quais os encaminhamentos que nós vamos fazer, quais as decisões que nós vamos tomar. Caso essa vacina não saia até o início do próximo ano, secretária, Seria possível o retorno das aulas presenciais com algumas medidas de segurança? Então, todas essas questões vêm no decorrer desse ano sendo analisadas, mas nós precisamos considerar o que a ciência mostra e o que as autoridades em saúde nos orientam. Tudo vai ser seguido conforme a saúde... Conforme o cenário atual que nós estivermos. Exatamente. Bom, secretária, mas nesse ano também vocês fizeram a distribuição de alimentos, né? Para as crianças, por conta que não tem as aulas presenciais, tem a questão da merenda, vocês acabaram distribuindo. Esse processo de distribuição dos alimentos já foi encerrado, concluído? Várias famílias foram beneficiadas? Sim, várias famílias foram beneficiadas e nós ficamos muito felizes pela preocupação da administração municipal. Então, irá garantir até o final do ano, desse ano, né? Do ano letivo, essa entrega do kit alimentação escolar e do kit... Então, vai continuar entregando? Vamos continuar. Olha que boa notícia, né? Boa notícia, né? Nós vamos continuar até o final do ano, tanto o kit alimentação escolar quanto o kit hortifruti. E o que nos deixa muito felizes é que as famílias, né? Quando eles vêm na unidade retirar o kit, seja de alimentação escolar, o kit hortifruti, né? Como eles se sentem também agradecidos, porque dessa forma ajudou bastante as famílias nesse momento e garantiu uma alimentação mais saudável para as nossas crianças. A gente sabe o que a gente sempre falou, né? Tem muitos alunos que se alimentam na escola, né? A refeição maior de muitas crianças, às vezes, é na escola, né? E agora, sem as aulas presenciais, aí fica até complicado. Nessa pandemia, às vezes, os pais desempregados também. Fica difícil agora eles recebendo esse kit. Ajuda, né? Com certeza. Você está falando aí dos pais desempregados e me veio aqui uma questão importante, né? Para a gente cuidar bastante dos nossos estudantes, das nossas crianças. São momentos difíceis. Você viu aqui no nosso município, especialmente, nós tivemos aí algumas percas, né? Perdemos algumas pessoas queridas, especialmente aí em relação à Covid. Então, a gente sabe que nós tivemos aí, às vezes, essa criança perdeu a mãe, perdeu um avô, perdeu uma avó. Então, invistam no tempo de qualidade com seus filhos. Isso é fundamental, né? Que experiências eles estão vivendo nesse momento que eles estão em casa? A importância desse tempo de estar em casa e quais relações estão sendo construídas ali? É verdade. Então, vamos refletir, né? Vamos dar o que tem de melhor em nós, porque todos nós temos muitas coisas boas para dar. Então, quando a gente dá amor, essas crianças vão crescer no amor. Verdade. Secretária, agora, em termos de aprovação, como que vai ser? Todos os alunos serão aprovados ou eles terão que cumprir aquelas metas, tarefas para poder serem aprovados? Muitas pessoas falando, ah, esse ano não tem como reprovar ninguém. Como será? Até, posteriormente, se vocês quiserem abrir um espaço bem bacana, nossa diretora educacional pedagógica, Angela Brito, juntamente com toda a nossa equipe técnica pedagógica, eles estão acompanhando bem de pertinho isso, né? E nós sabemos aí que a escola também tem se dedicado, nós vamos aí fazer uma avaliação, um acompanhamento. O que é importante dizer? Ah, esse ano está perdido? Não, ele não está perdido. Então, essas crianças que desenvolveram essas atividades, nas próximas atividades aí, terá uma forma de avaliar, de dizer isso. Então, não haverá prejuízo para os alunos em relação a isso. Ah, eles serão reprovados. Ou, ah, como ele não vai ser reprovado, eu não vou mais desenvolver. Então, tem normas, tem critérios, né? Tem todo um processo aí para a gente validar. Por isso eu estou reafirmando. É imprescindível, né? É fundamental que vamos aí juntos encerrar esse ano letivo. Quando eu digo juntos, eu estou falando da família, eu estou falando do comprometimento de todos nós, profissionais da educação, que estamos juntos aí, buscando a melhor forma de encerrarmos o ano letivo 2020. Então, continue apoiando os seus filhos a desenvolverem as atividades até o final do ano letivo, que será validado. Se, porventura, tiver... Ah, mas o meu filho parou de fazer as atividades, eu fiz até determinado ponto. Vai à escola. Se você mudou de telefone, porque tem isso, sabe? Infelizmente, muitas pessoas mudam o telefone, então a família fica sem a gente conseguir identificar. Então, às vezes, o diretor vai, procura na escola, procura naquele endereço, mas mudou e a gente não está conseguindo contato. Isso é uma minoria, mas tem. Mas tem. Mas tem. Então, eu peço que essas pessoas... Ah, aconteceu uma coisa, aconteceu outra. Vai à escola, que o diretor está lá para te receber, a coordenação pedagógica, falar com você, te orientar. O que nós não podemos deixar é que nossas crianças e os nossos alunos desistam. Daqui um tempo, eu acredito, se Deus quiser, tudo isso vai passar. E nós vamos ter uma memória aí, uma memória de pessoas mais fortes, de pessoas que superaram os desafios, que viveu um tempo difícil, sim, mas de pessoas resilientes. É verdade. E a gente tem visto também alguns professores se destacando nesse momento de aula online, né? Professores usando criatividade. Isso é bacana quando a gente vê que, mesmo de casa, tem aqueles que querem realmente ensinar o melhor, buscam alternativas. Isso é muito legal, né? Você falando uma coisa agora que me emociona bastante. Que coisa mais linda que é a educação. E aí eu estou dizendo... Não porque eu estou secretária, mas porque realmente eu acredito na educação. Eu acredito que é o caminho que nós temos. Que é a situação... Que nos oportuniza... Na verdade. Sermos melhores, buscar o nosso espaço no mundo. Então, eu quero aproveitar a oportunidade do dia 15. É o dia aí que eu homenageio, né? O dia dos professores. E eu quero aqui, de todo o coração, agradecer, parabenizar, quanta coisa linda os nossos profissionais têm se dedicado e têm feito pelos alunos, pelos nossos estudantes. Desde a turminha pequenininha lá do berçário, né? Ensino Fundamental 1, Ensino Fundamental 2. Todos os professores. Nós temos uma especificidade que muitas vezes nos faltam palavras para explicar. E é muito lindo você ver o trabalho. Ontem foi o dia da criança, né? E eu desejo também que essas crianças vivam as suas infâncias plenamente. Que elas sejam respeitadas e garantidas os seus direitos, né? O direito das crianças. E que elas, sim, sejam resilientes e estejam aí capazes de construir um futuro melhor. E nós vimos cada coisa linda aí para trazer essa criança. É live. É tudo que foi feito. um drive-in, né? Um mimo. Todo o carinho que a escola, que os centros de educação infantil, que cada professor, coordenador, diretor, né? Todos ali empenhados e falam, olha, nós estamos aqui. E nós também estamos com muitas saudades, né? A escola, o CI, o espaço da educação, sem eles não tem razão de existir. Então é muito, é ruim a gente chegar na escola, parece que está faltando uma coisa, parece que não está faltando. Está faltando os estudantes, está faltando as crianças nesse espaço. Mas a pandemia também veio mostrar o valor dessa categoria que é a educação, né? O valor de quantos profissionais, não só da educação, da saúde, da ciência, de quanto cada um tem um papel fundamental, né? Então a gente precisa sim reconhecer profissionais, desculpa, profissionais que têm se dedicado intensamente num trabalho delicado, difícil, né? Nós estamos aí, os pais da educação infantil, os professores, né? Acolhem essas crianças, tentam trabalhar com eles, mas um fortalecimento maior ainda de orientar os pais de como desenvolver as atividades. E nós vemos aí a dedicação de quantas famílias, olha, eu acredito, é educação infantil, mas eu quero que meu filho faça, então ele apoia, ele ajuda. Do mesmo modo, os alunos do ensino fundamental, do fundamental 2, toda a dedicação aí dos profissionais e das famílias. e das famílias.